E assim começou esse último dia aí de Open Beta Que foi, eu tava ali matando, tava explorando novas Hunts, igual tá aí no título E aí dropei essa Aetherstone, que tava muito difícil de fazer Porque tinha dois bichos ali embaixo que já nascia Aí nascia mais o respaldo da Aetherstone ali E ficava quase impossível de fazer Com isso eu chamei o Tonzeiro ali, o Carmelita, pra vir ajudar Daquela moralzinha E com isso a gente decidiu Mano, vamos sair explorando essas Hunts novas Porque tem essas Hunts novas de Scorn Tem Hunts de bicho mais alta ali dos anões também Então foi uma coisa que a gente falou Mano, vamos aproveitar e fazer esse bagulho rapidinho ali E ver, e terminar de explorar essa Hunts Porque ali nós tava em algum lugar Só que nós vamos ver ali se o Tonze vai morrer Não lembro se já tá nessa parte ou na próxima ali A gente vai subindo, descendo, subindo, descendo Até conseguir pegar e matar o Aetherstone Esse último dia ele pegou muito pra explorar A gente não tinha muito o que fazer Não daria pra ficar o pano ali adoidado Então a gente, ah mano Último dia, vamos explorar Vamos ver se a gente descobre alguma Hunts nova Algo interessante pro lançamento Que vai ajudar no lançamento Com isso a gente conheceu Esse local aí é um localzinho muito show Os Scorners batem bem Porém eles conseguem até que morrer fácil Então isso foi muito bom Ali eu acho que o Ton tinha morrido Vai morrer na verdade Aí ele vai voltar Eu vou continuar matando ali a Aetherstone Até que eu vejo que acabou ali Então tipo, os bichos ali Acabou Eu posso pegar a Aetherstone ali Aí eu vou matando, matando Vou me curando E vou pegar a Aetherstone pra ganhar XP Vamos ver o quanto de XP que ela vai dar Se não me engano Vai dar uma quantidade bem interessante Essa da Aetherstone Ela é proporcional ao quanto você De bicho que você mata ali em volta Então, aquilo Essa aí eu acho que teve bastante Você vê Já dropa o Ancient Infusion Que é o terceiro Infusion Tem uma lista Provavelmente eu vou fazer um vídeo Falando só sobre o Infusion Então se você ainda não é inscrito no canal Já dá essa moral Se inscreve aí O canal vem crescendo muito Tudo graças a vocês Cara, vocês vêm fortalecendo E vocês gostam muito desse tipo de conteúdo Que é eu narrando o que tá acontecendo Aí eu tô terminando de matar os bichos Porque o que eu falei Acho que tem um respaldo de três bichos aí Onde essa Aetherstone caiu O que tornava muito difícil, cara Estava sempre lotado de bichos aí E aí foi lá Olha a quantidade de XP que deu, cara Foi tipo muita XP Então a Aetherstone é muito importante E aí eu e o Tom decidimos Bora explorar Terminar explorando Aí essa huntzinha Que é essas catacumbas aí dos Scorn Então fica aí com o vídeo Olha só, na verdade O Tom morreu ali E eu morri também E aí com isso Relogou e falou Cara, vamos dar uma olhada Porque ali fala Que tem um bicho de nível mais alto E aí a gente Mano, vamos dar uma olhada Nesses bichos aí Que devem ser esses Essa galera que tem tipo Umas máscaras, coisa assim Só que nível mais alto A gente lembra que tinha um lugar Ali que tinha uns ganchos Pra descer Quando você pega o Hulk Só que a gente Como não tinha o Hulk A gente não conseguiu descer A gente saiu procurando Pra ver se a gente encontrava Essa nova hunt E não conseguimos encontrar Mas provavelmente vai ser Naqueles Hulk Essa é uma quest Que você pega lá no deserto Na montanha ali do deserto Que tem os Troll Você vai lá e pega um gancho lá Provavelmente Ou o gancho também Mentira O gancho você pega Na quest de Harbor E pra você completar a quest No Troll da montanha Você precisa ter Aí a gente vai Pra esses esqueletos Que agora Desceu ali Já vai ter uns esqueletos Mais fortes Porém a gente vê ali Que os esqueletos Já não estavam muito fortes Pra gente Já estavam tipo Meio claro ali Porque a gente Tava com nível Nessa altura Eu acho que eu tava Com nível efetivo ali No X 34 35 E a gente foi correndo Aqui só pra dar uma olhada Alguns tava verde Outros cinzas Então foi bem rapidinho Tomei uma raizera aí De um parceiraço Eu acho Eu não lembro Se esse aí Que era o gringo Teve um gringo Que deu um gank Ali na live Muita gente boa A galera vem apoiando Bastante As lives lá no Twitch Se ainda não acompanha Lá na Twitch Já deixa aquele follow Provavelmente hoje Dia 14 Eu vou fazer uma live Ao vivo À noite Então ali pelas 10 horas Pra ficar trocando Uma ideia com vocês Se você estiver aí Disponível no domingo Dia 14 Pra trocar uma ideia Lá na Twitch Encosta lá Que aí a gente Troca uma ideia Vamos falar sobre o lançamento Vamos falar sobre os updates Que aconteceu O balance patch Que saiu ontem Se você quiser colar Cola lá E aí nós já vamos lá Pros elfos E eu já mostrei Os elfos lá embaixo Onde os elfos Já são mais fortes Você entra Se você voltar Ali no vídeo Quem fez as quests Dos elfos Pegou as plantas ali A última planta Tem uma descida Você desce ali Aí começa a ter Esse elfos mais fortes E aí então Vamos explorar Uma coisa assim Ali tem uma parte Que tem muito elfo Aqui onde nós estamos Não tem tanto Mas tem ali uma parte Que é onde nós vamos morrer Que é uma cidade Lotada de elfo Cara Tem elfo pra tudo Que é lado E aí com isso A gente vai Deixa rodando aí Quando nós for morrer Eu volto Essa parte Chegando aí na cidade Dos elfos Que fica muito perigoso E aí a gente falou Mano Antigamente Isso nas quests Já era muito pesado Porque o bicho Ficava dando respawn Muito rápido E aí foi dito e feito Também cara Olha aí Vai brotando um elfo De tudo que é lado E aí o Tom falou Mano Eu conheço umas aranhas ali Que você vai curtir Encosta Aí nós mostramos ali A entrada Cara Aí dá uma olhada Tipo Nós tava fortinho E olha o nível Dessas aranhas Cara O bicho tava Só tava batendo um A diferença tava Com mais de dez Nível de diferença Então você só batia um 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 E poucas ideias E a gente pode ver ali Que tem uma huntzinha Parece Não dá pra ver bem No mapa ali Mas eu acho que é uma Cave rotativa de aranha Então acho que vai ser interessante Matar essas aranhas ali No nível cinquenta Coisa assim Quando tiver no nível parecido Pode ser que vai valer a pena Voltar aqui nessas aranhas Pra fazer E matar ela Porque lembrando Eu fiz um vídeo aí Sobre os troféus E eu falo sobre o troféu da aranha O troféu da aranha É um troféu que você pega ali Que dá precision Então vai encaixar em muitas Builds Cara Olha lá É uma cavezinha Que parece ser grande Resta saber se tem A cara da aranha gigante E aí nós desce nos anões Os anões eu já conheci Eu já fiquei minerando Bastante ali Se você For lá no tweet Vê algum void meu Você vai ver Coisa assim Não tem muito segredo Dessa hunt Pra quem quiser minerar Coisa assim É um lugar muito interessante O problema é que não é muito Rotativo Então com isso é foda Você tem que ir indo 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 E depois você tem que ir Voltando Voltando Mas é muito interessante E lembrando Também que o Parceria com a Moedas Cara Parceria com a Moedas Se você quiser comprar ali O seu Patron Time Ou o pacote de fundador Que ainda tá Pra você garantir aí Seu nick antecipado E você não ter que Criar o seu char na hora Link aí na descrição Vai lá no Moedas Compra Dá aquela fortalecida Pra os caras Que os caras Tão fortalecendo bastante O canal Só tem a agradecer E se ainda não tem Conta no Revendal Já pode deixar aí Já clica aí embaixo Criar sua conta Você vai lá Criar sua conta fácil E também ajuda demais O canal E se você curte Esse tipo de conteúdo E pensa em compartilhar Dá ajuda Demais E aí Acho que a gente vai pegar Vai dar teleporte Chegou praticamente Aqui no final da Cave Aí você teria que voltar Eu não gosto Eu não gosto de muito Cave assim Tá ligado Aí nós deu o teleporte E falamos Mano Vamos fazer Artefato Cara Porque o Tom Já tinha pegado O artefato do Guedes ali Aí a gente foi ver Se vocês olhar aí A gente vai mostrar A quantidade que precisa Pra você Eu acho que esse aí É o do Chifre de Minotauro Se não me falha a memória Vai falar A quantidade que precisa De chifre de Minotauro Pra você conseguir Pegar o artefato Com o nosso Amigão aí Então Aquilo Se você também Não assistiu O vídeo de artefato Tá bem legal Eu ensino bastante Dou um resumão Aí em todos Provavelmente No futuro Aí no canal Vai ter O vídeo De cada local De artefato Como fazer Melhor maneira De ser feito Mas por enquanto O que a gente sabe Que é 250 chifres De Minotauros Aí ó E esse chifre De Minotauro Cuidado Que vendem ele Na loja Se você for Ali no NPC Do lado do Do tempo Você consegue Vender Esse chifre De Minotauro Então Muita gente Que mata Minotauro Pode acabar Vendendo Sem querer Aí é o cara Da Cave Rose No último corte No último resumão Eu tinha mostrado Eu pegando uma Cave Rose Tem que pegar 10 Pra conseguir Completar Aí você ganha Outro artefato E os artefatos Do deserto Eles vão ser Muito importantes Porque Pra liberar As hants Nível alto Aqui do deserto Alto eu digo 75 É literalmente As hants Late game Do jogo Você vai precisar Ter os artefatos Do deserto Em geral Do Minotauro Tem o do orc Tem esse de Cave Rose Então você vai precisar ter E Cave Rose Não tem como passar Os chifres de Minotauro Tem como você comprar E aí eu vou lá Nós tava falando Eu queria liberar O Digim Porque eu não tinha Feito ainda Aí eu fui fazer Esse Esse Trade Pack Você entrega aí Você tem que entregar 5 Trade Packs Pra esse amigão aí Que você ganha um artefato Isso aí já liberaria A porta do Digim Pra mim Então fica de olho aí Eu entregando Esse Trade Pack O Digim E aí eu entreguei ali Eu tinha acesso a porta do Digim Que eu não tinha antes Então aí eu desci, corri ali pra ir lá na porta do Digim Fui primeiro a chegar, o Drux e o Carmelita já tinham Ah, tem algo muito importante Quando você entrega esses 5 tradepacks pra NPC Você não ganha o Silver Então é literalmente que você entrega 5 tradepacks Pro cara de graça Então eu aconselho dar os tradepacks que já tá com a Ali já tá custando menos Porque tipo, a demanda dele já tá baixa Porque você não vai ganhar o Silver Mas você vai ganhar acesso aí Se você não tiver nenhum outro completado Aí você ganha o Digim Por que que a gente foi no Digim? Cara, o Digim tinha a possibilidade de a gente dropar 2 Anks Que um é dropando o do Digim E outro é encontrando o tesouro aí na caverna Tá ligado? Na Hunt A gente foi explorando A gente encontrou um monte de coisa Porém, olha lá A gente encontrou esses pilares A gente vai encontrar esses pilares de novo lá pra frente Nós vamos achar uma porta Que vai, parece pra uma Hunt Que tem uns Demos lá embaixo Que também vai liberar usando outras Anks Então você precisa ir pegando artefato pra liberar Pra liberar aquela Hunt dos Demos ali de baixo Eu acho que você precisa pegar 6 6 artefatos 6 ou 7 artefatos aqui do deserto E a gente foi E fica aí de olho Eu acho que eu vou dar uma parada melhor ali Quando nós chegar naquela porta ali Perto da Nova Hunt O que é isso? E aí vai chegar na porta aí que eu falei Que é uma porta que libera ali Se não me engano é no nível 7 Eu não lembro exatamente Eu vou até abrir ali a janela Ali a gente ficou um tempo A gente conseguia ver de vez em quando Lá no sul Lá no cantinho A gente via lá Se vocês olharem Tem tipo um demon ali embaixo Um cachorro Um cachorrão ali Um bicho gigante Gigante não, né? Ele é meio magrinho Mas é um bichão que parece ser forte pra caramba Aí eu dou uma olhada Que nível que vai liberar aquilo Se não me engano Vai ser ali no nível 7 Mesmo Que você libera E aí a gente volta com a sauna de gin Até ir ali na saída E aí a gente volta com a sauna de gin E aí a gente volta com a sauna de gin Aí alguém tinha me falado Que esse novo artefato aí Do deserto dos orques Que você faz Tava bem forte Então eu falei Mano, deixa eu ir dar uma olhada Vou lá fazer Esse artefato Aí eu mostro Na primeira parte Indo atrás Pra pegar Pegar uma caixa ali Pra conseguir Pegar o primeiro item Pra você conseguir entrar na arena Aí eu fui Fui matando Suavinha ali Tranquilaço Pegando a caixa Eu acho que essa caixa Agora tá aleatória Ela não é mais fixa Igual era antigamente Tem tipo no vídeo Da unicórnio Geek Coisa assim Então você tem que sair caçando mesmo Mas eu acho que eu peguei Na caixa Que Que tava no vídeo Da unicórnio Mas aí eu nem vi Fui matando ali Os bichos Porque também Tem um artefato Que você pega Matando O orque Você ganha Um colarzinho dele Esse colar do orque Você precisa juntar Se não me engano São 300 Colar Você junta E você consegue Também entregar E pegar um Um artefato do deserto Aí eu falei Ah, vou matando Mas sabia que não ia conseguir pegar Que ia demorar demais Vou fazer a quest aqui Tranquilaço Entrei na arena ali Vai aparecer Três boys O primeiro foi bem fácil Matei Vai aparecer o segundo Matei também E aí apareceu o terceiro E foi pra conta do papa Rapidinho E com isso Peguei ali O troféuzinho O É um artefato muito bom Você dá uma lida ali Cara Só que eu não podia usar Eu ainda não tinha nível efetivo Pra isso Falei Cara Vou continuar aqui Matando os orques Pra ver se Como que drop Qual que é Se demora muito Como é que é Com isso Falei Vou ficar aqui um tempo Nos orques Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aí ele falou, não, não, não desce essa escada aí não Aí eu saí clicando nesse fogareiro Ele falou que não é nessa parte aí no menos um Aí ele falou, cara, é ali em cima O Tom achou ali É um fogareiro aqui que fica escondidinho Então quando você liberar a porta do Gingin Você pode vir direto aqui que você já vai pegar um artefato também Lembrando, você não assistiu o vídeo de artefato Tá bem legal Então um acaba complementando o outro Então vai lá, assiste o vídeo de artefato Que é muito importante E a gente, cara, eu já tava com dois Eu acho que o Tom nessa hora ele tava com quatro já Aí eu falei, putz, eu poderia pegar uma Cave Rose, né mano Porque mais uma Cave Rose eu acho que eu ia conseguir Porque aí o Bernard tinha falado que Lá no texto fala que é dez Só que ele entregou com três Aí eu pensei, hum, será que dá, não sei o que Aí eu fui na saída ali dessa hunt E se não me engano eu vou pegar uma Cave Rose Aí a gente descobriu que dá pra pular Essa energia aí Tipo, usando skill stalk Ou que roubo rush Algo assim, que tipo, você vai até o monstro Então cortamos um bom caminho Não tivemos que subir tudo ali E com isso A gente, eu virei e falei Mano, será que existe a chance de ter uma Uma Cave Rose aqui? E se não me engano, olha a Cave Rose ali, ó Eu falei, mano Vamos ver se por acaso aqui na tartaruga tem Cave Rose E não é que tinha, cara Ela tava ali, aí eu parei, fui matar a tartaruga E pegar essa Cave Rose Aí fui puxando Porque aí eu também dei uma decidinha Pra ver se por acaso não tinha mais, né Porque lembrando que essas Cave Roses aí Elas aparecem em qualquer caverna do deserto E pode ser que apareça em mais de um respawn Eu atualmente conheço dois Que é o dos esqueletinhos Esse aí Só que me falaram que na própria caverna do esqueletinho Acharam outro lugar Então pode ser que tenha, tipo Vários respawns dentro da própria caverna Aí eu pensei Será que existe a chance de ter dois no meu lugar? Aí eu desci, não vi nada Aí eu peguei a Cave Rose aí Eu juntei minha segunda Aí eu precisava de mais uma Aí eu falei, hum Já que precisa de mais uma Acho que vou dar um rolê ali Aproveitei e fiz essa quest do Gaze aí Porque o Tom falou que só fez essa quest E conseguiu dropar o item que cai deles ali O artefato que cai deles Então eu falei, ah Vamos ver se eu dou essa sorte aí E fui lá fazer essa quest Que é uma quest muito chata É uma quest que acaba demorando um tempinho Porque vai nascendo bicho Tem a parte da madeira Tem a parte da bandeira Então demorou um tempinho Mas eu fiz essa quest aí Então fica de olho Tchau 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 E aí E aí praticamente Eu já tava terminando a quest ali Tava fazendo só a última parte que faltava Comentei ali sobre o evencard Eu precisava ficar quebrando essas bandeiras aí Pra terminar Quebrei a última vez Corri Fui lá Saí correndo Deixei os bichos E falei, mano Vou lá entregar Porque já tinha conseguido Não consegui dropar O artefato ali Que é matando o Gaze Então Acontece Infelizmente, né Mas Fui lá Entreguei a quest Essa é uma questzinha muito boa Upei meu nível efetivo ali Pro 36 Minha um novo skill point Novos atributos Falei, cara Vou aproveitar Dar uma ida nos Minotauros Porque lá nos Minotauros Eu posso ver Encontrar talvez uma Cave Rose Que tá faltando E aproveitei E fui fazendo a quest ali Dos Minotauros Pra quem não conhece Você tem que seguir Naqueles paninhos vermelhos ali Só que aí Eu tava querendo matar bastante Minotauros Pra ver se pegava Chifre de Minotauros Como que tava a dificuldade disso E daquela leve minerada Também, né Música 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 Aí eu tinha morrido Voltei pros Minotauros Falei, vou continuar Tentando fazer a quest Vou continuar aí E aí fui vendo Seguindo, minerando Fazendo a quest E com isso E com isso Foi fechando Tava chegando Quase ali perto Das duas da tarde Que é fechar O Open Beta Eu já não tinha Muito o que fazer Não tava meio Ah, não tá Não vai dar pra juntar Pegar outro artefato A não ser que eu tivesse Sorte ali De pegar no gás Então eu teria De ficar matando gás Então eu fiquei Só ali jogando Um pouco mais solto E o vídeo vai ficando Já por aqui Eu vou deixar Aí até o final Ali Onde eu tava Quase chegando No boys Pra matar Os boys do Minotauro Mas eu não consegui Chegar E também Eu acho que Quase ninguém Acho que ninguém Fez nesse Open Beta Aí o boys do Minotauro Mas Com isso Vou ficando por aqui Se você curte Esse tipo de conteúdo Deixa o like Deixa o comentário Que ajuda demais Compartilha com os amigos Que curtem Esse tipo de vídeo Que curtiu De ver as novas antes Aí dropou Uma Hatterstone Ali E se você quiser Comprar Se ainda não tiver Conta no Revendal Cara Clique Aqui no link Aqui embaixo Cria sua conta Usando meu link Ali de afiliado Que ajuda demais E caso você já Tenha uma conta Só de você criar A conta lá no Moedas Ou mudar lá Pra seu streamer favorito Escrever Portogatube Você entra lá no Moedas Vai na sua conta Lá ali em perfil Você vai lá Streamer favorito Digitou Portogatube Você vai ajudar Muito o canal Eu só tenho a agradecer O canal vem crescendo muito E tudo graças a vocês E fica com o final do vídeo Aí Falou Até a próxima E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL